Você vai ver nesta edição a morte pede passagem nas rodovias do Leste Mineiro. Os acidentes, mais uma vez, ganham destaque aqui no seu principal canal de informação do início da semana. Em Mantena, uma batida deixa seis pessoas feridas. E a gente vai falar que também em Araçuaí, uma dentista de 39 anos perdeu a vida em mais uma tragédia. O MG Record vai falar da visita do vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, em uma região necessitada de prosperidade, o Nordeste Mineiro. E trouxe boas notícias do programa Minas Livre para Crescer. A Pantera entra em campo daqui a pouco contra a equipe do Anápolis de Goiás. O time está com tudo. Olha só a rua de fogo. Imagens agora a pouco da chegada do ônibus da delegação do time da Pantera. Rua de fogo, rua Oswaldo Cruz. E o time vai com força para conseguir mais uma vitória ampla por pelo menos dois gols de vantagem para ter o controle do jogo de volta em Goiás. É agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.